A gente tinha essas feitas de armazenamento de cigarro, de máquinas de caça-níquel nos locais e que foram confirmadas com as buscas de hoje. E, na verdade, como eles compravam e revendiam, naturalmente a gente não ia identificar toda a carga. Então, a fase da investigação agora é a gente identificar quanto que eles ganharam com esse negócio, há quanto tempo eles estão praticando isso e a gente vê o impacto disso, principalmente financeiro, para a gente tentar essa busca da descapitalização para que essa quadrilha não volte a atuar.